Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer um shake caseiro que é pós-treino ou pré-treino, que é rico em proteínas, fibras e carboidrato, que é essencial para o aumento mais rápido da sua massa muscular. Ele é ideal para você amigo que deseja ganhar mais bumbum, mais coxa, mais músculo e mais massa magra de uma maneira rápida e saudável. É uma receita caseira muito fácil de preparar e com ingredientes bem acessíveis que você pode ter em casa. Lembrando que para você ter um ótimo resultado, você tem que associar essa receita a treinos, pois ela é uma combinação perfeita com exercício físico. Falando em treinos, eu quero te recomendar os treinos do ebook Bumbum na Nuca. Esse método Bumbum na Nuca é 100% garantido e realmente funciona. Nesse ebook digital você vai encontrar uma série de vídeo-aulas com treinos e exercício físico que você precisa saber para aumentar os glúteos em apenas 30 dias. Nesse ebook digital também tem dicas de como ter uma boa alimentação para o ganho mais rápido de massa muscular. Acessando o primeiro link na descrição, você verá o depoimento das pessoas que compraram e teve um ótimo resultado. Lá também tem a foto do antes e depois, então vale super a pena. Esse método Bumbum na Nuca realmente funciona e é 100% garantido. É um site muito seguro, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês conferirem. Pois ele é ideal para você, amiga, que deseja ficar com a cinturinha fina, a barriga chapada, engrossar as pernas e aumentar o bumbum em pouquíssimo tempo. Esse ebook aqui é uma dica que eu super recomendo para você que está há muito tempo aí na academia e ainda não notou resultado. Então vale a pena mesmo e associando essa vitamina caseira com os treinos do ebook Bumbum na Nuca, eu tive esse ótimo resultado em apenas 30 dias. E essa receitinha caseira que eu vou ensinar para vocês como preparar, ela é rica em proteínas, é um pós-treino ou pré-treino. Você basta ingerir um copo por dia, 30 minutos antes do seu treino ou 30 minutos após o seu treino. É que com 20 dias você já vai notar resultados, então vale super a pena. E se vocês gostam de vídeos assim, não se esqueçam de clicar no gostei, pois isso vai ajudar muito na divulgação desse vídeo e no crescimento do canal. E se você é novo e não é inscrito ainda, inscreva-se para não perder os próximos vídeos, ativa aí o sininho de notificação. E agora vem comigo preparar essa receitinha caseira. Gente, um dos ingredientes fundamentais dessa receitinha aqui é a farinha de grão de bico ou grão de bico cozido. Aqui eu adicionei apenas duas colheres cheias do grão de bico. Gente, ele possui um elevado teor proteico, pois ele é rico em fibras, carboidratos e proteínas, que é essencial para o ganho de massa muscular. A proteína é um nutriente importantíssimo para o desenvolvimento muscular. O grão de bico também é rico em ácido fólico, vitamina E, C, cálcio e fósforo, que são nutrientes essenciais para o nosso organismo. Então, eu não consegui encontrar aqui no supermercado a farinha de grão de bico, então eu estou fazendo aqui com o grão de bico cozido. Se você não encontrar na sociedade, você pode substituir ele por extrato de soja. Gente, eu vou adicionar também 3 colheres da aveia em flocos fino. Vou adicionar uma banana, porque ela ajuda no ganho de massa muscular, que pode ser substituída também por abacate. Vou adicionar aqui um copo de leite, pode ser leite integral ou desnatado. Se você tiver intolerância à lactose, você pode fazer com leite vegetal. Para adotar essa receita, basta você adicionar uma colher de mel, porque é mais saudável do que o açúcar. Gente, essa receita caseira já está pronta para ser ingerida. Fica com um sabor delicioso. E eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. É muito importante também que vocês assistam o vídeo completo, porque no início do vídeo eu explico para vocês qual o melhor horário para ingerir essa receita e quantos copos por dia. Então assista o vídeo completo, deixa seu like, compartilha esse vídeo com as suas amigas. Não se esqueça também de trazer seu resultado aqui nos comentários. O vídeo de hoje foi esse. Um beijão e até o próximo vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo.